Não adianta nada eu diversificar. Poxa, eu tenho dinheiro investido em ações, e tenho dólar, tenho ouro, tenho fundos imobiliários, tenho vários investimentos diferentes, com uma linha de raciocínio por trás, com uma estratégia por trás, tudo certinho. Mas aí, quando chega lá nas ações, eu invisto em 10 ações de dois setores só. E se muda a legislação para esses dois setores, que impacta muito esses dois setores. Se as pessoas começam a mudar o seu comportamento, por exemplo, digamos no setor de vestuário, as pessoas começam a comprar muito mais pela internet, e menos em lojas físicas. E aí, eu estou investindo em empresas, em ações de empresas que não têm e-commerce. Por mais que eu esteja investindo em ações, vai impactar aqueles setores. Se eu não estou devidamente diversificado em setores diferentes de ações, eu também vou ser impactado negativamente. Mesmo com a maioria das ações subindo, eu posso ter as ações caindo. Vinícius, faz sentido eu ter ações de mais de uma empresa em um determinado setor? Claro que faz. Por que não? Talvez você tenha escolhido certinho, escolheu o setor correto, um setor bom para se investir, escolheu uma boa empresa, mas algo vem e simplesmente impacta aquela empresa. Um grande contrato daquela empresa é rescindido, ela tem grande parte da receita dela, que não existe mais, que ela tinha essa previsibilidade, agora não tem. Ela pode cometer algum erro e vir uma multa bilionária para ela pagar. Poxa, ela era uma ótima opção, mas algo mudou no futuro e simplesmente tirou ela do jogo, ela não é mais uma boa opção. O futuro é incerto, é impossível controlar, é impossível prever. Por isso eu tenho que saber me expor aos investimentos, da forma que eu me beneficie com a incerteza. Ao invés de eu ser penalizado pela incerteza, eu tenho que saber me expor para eu me beneficiar da incerteza. Como que eu me beneficio da incerteza quando eu diversifico os meus investimentos? Obrigado.